A minha esposa conta. Em Minas tinha lá. Diz que já presenciou isso aí. A cobra vinha à noite para as casas lá de papique, cheia de buraco e tudo. Casa de sapê, né? A cobra entrava lá, acostumou tanto que entrava para mamar na mulher que teve o neném. Ela colocava o rabo na boca da criança e mamava todo o leite. Depois saía e ia embora. Acostumado todo dia a fazer isso. Eu ouvi um caso desse e a mulher de dieta, nenenzinho recém-nascido, lá é 45 dias sem tomar vento, sem levar susto, nada por causa de dieta. Então ele viu a cobra fazendo isso, ele esperou a cobra mamar e ir embora. Chamou a vizinha e enterteu a mulher para ir para cada vizinha para ele matar a cobra escondido, para ela não assustar. Ela viu se ela podia ter uma recaída, né? Como eles falam lá. Recaída é... Ela tá em... Se recuperando, leva um susto, volta tudinho, aqueles problemas que ela teve na gravidez, né? E não se recupera, volta e passa até mal de novo, né? Aí ela fala que aconteceu isso, hein? Eu nunca presenciei, mas eu também não duvido, né? Que possa existir, sim. Então é complicado. Ah, onde acendeu? Eu ponho aqui fumo, alho, aí ela... A fumaça espanta a cobra, né? Porque você tá no mato, às vezes, dá dor de cabeça, por exemplo, aí você sabe algum bicho tá te atraindo. E no caso, você não viu, então pode ter certeza que é cobra que tava rodeando. Com uma fumacinha, ela vai embora. No caso, assim, é bicho peçonhento, que chega a atrair a gente, né? Porque a cobra, ela atrai, né? Tem... Meu pai fala que... Dependendo da cobra, ela atrai, que você não vê ela. Chega a pisar nela. Chega a pisar. Pessoas mais antigas, eles têm tudo isso aí, né? Outra coisa que eles falam muito, é... Bota um dente de alho no bolso e pode trabalhar o dia todo no mato aí. O bicho sente o cheiro, vai embora. O alho é... Espanta, não sei porquê. Porque antigamente o pessoal era direto, todo dia no mato, né? Hoje em dia já... Já tem até a roçadeira. Antes ainda foi isso, né? A pessoa tinha que tá usando. Agora, hoje em dia, mais é na maquininha, né? Aí já tá mais limpo também. Antigamente era mata fechado. Ó, você pode tá pondo até plano velho, que dá uma fumaça melhor. Olha lá, a fumaça. Ideal pra cobra. Vou levar ali, porque ela tava... Ela tava onde eu senti dor de cabeça. Foi na toceira de bambu aqui. O próprio vento vai espalhando a fumaça. Aí ela vai embora. Olha o cheiro de alho queimado. Fumacinha é o ideal pra espantar cobra. Ó, ela vai... A fumaça já espalhou no local quando basta. Aqui ela já... Se ela já... Fumaça espalhou, ela já vai embora. Aí, ó. Olha o cheiro que dá do alho, né? Esse é o Guilza. Quando ela tá nervosa, ela se enrola e faz isso. Se escutou esse barulho no mato, pode ficar esperto que ela tá ali. Quando mais perto você chega, mais forte ela faz o barulho do Guilza. A gente que trabalha na mata, tem que ter essas... Essas malandragem aí, de ficar esperto, né? Tem cobra que ela... Se você machucar ela e deixar, por exemplo, se tá trabalhando, acidenta ela... Ela te espera ali. O dia que você passar, ela te pica. Ela fica ali. Não tem peça de ir embora, não. Quer passar alguém ali pra ela picar. Essa é a vingança dela. Se eu encontrar, no caso, o certo é soltar numa mata maior, né? Deixar embora. Mas é o seguinte, eu até solto ela, mas morta, né? Se eu já solto morta, já é o Guilza na volta, porque daí vai pegar eu de novo. Então eu solto e morto. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal